O Jornal da Record começa com uma sugestão para quem está com dificuldades de pagar as despesas do dia a dia. Algumas mudanças de hábito de motoristas podem ajudar a economizar o combustível. E faz diferença calibrar os pneus, usar as marchas corretas e fazer a manutenção. Reduzem em até 20% os gastos no mês. Abastecer o carro passou a pesar mais no bolso do motorista desde o último dia 30. O reajuste foi de 6% em média, fazendo o preço do litro da gasolina na cidade de São Paulo passar dos R$ 3,40 e o do álcool dos R$ 2,19. Mas se o motorista mudar o comportamento na hora de dirigir, a conta pode sair mais barata. Bom, agora nós vamos dar uma volta pela cidade com o Flávio, que é engenheiro mecânico. E ele vai nos dar algumas dicas de como conduzir o carro da melhor maneira possível para economizar combustível. E vocês vão ter uma surpresa de que a economia pode ser muito significativa. Vamos lá, Flávio. Primeira dica, fique de olho na calibragem dos pneus. É um fator determinante no consumo de combustível. Uma libra abaixo do especificado, ele chega a aumentar o consumo do veículo em 0,3%. Importante também é saber que o ponto morto em descida não ajuda nada. Sempre engrenado, nunca coloque em ponto morto, porque aí ele vai acabar consumindo e vai também sobrecarregar os freios, tudo. Rode sempre com velocidade constante e use as marchas corretas. Nunca esticar muito a marcha, manter sempre abaixo dos 3 mil giros. Estudos comprovam que se nós seguirmos todas estas dicas, nós podemos ter até 20% de economia no consumo de combustível. Só para dar um exemplo, num carro que faz 500 quilômetros com um tanque cheio, nós podemos rodar até 100 quilômetros a mais com o mesmo custo de abastecimento. É bom, né? Ao longo de um ano, você conseguiria até dois meses de economia. Daria para rodar dois meses de graça. De graça, se você tivesse essa mudança de hábito. Um erro na escolha do caminho significou a morte de uma mulher em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Um casal tentava chegar numa avenida, mas se confundiu ao colocar o endereço no GPS. Eles acabaram numa rua de mesmo nome, dentro de uma comunidade dominada por traficantes de drogas. A tropa de elite ocupou a comunidade do Caramujo, em Niterói, em busca dos assassinos da jornalista Regina Múrmora, de 69 anos. Ela e o marido erraram o caminho e foram atacados por traficantes. Quando eu me deparei com a favela, eu quis parar e quis retornar. E de repente eu vi 10, 15, 20 pessoas armadas já atirando. O casal queria chegar a um restaurante na avenida Quintino Bocaiuva, no bairro São Francisco. Mas digitou Rua Quintino Bocaiuva, que fica a 9 quilômetros de distância, dentro da comunidade do Caramujo. Criminosos abriram fogo contra eles. Regina foi baleada e morreu no hospital. A quadrilha que matou a jornalista vem espalhando o terror pela região. O grupo estaria por trás do desaparecimento de um casal, que reclamou de barricadas construídas pelo tráfico na semana passada. A área é considerada uma das mais perigosas do município. Foi lá que, em agosto, a atriz Fabiana Carla teve o carro metralhado. Ela também errou o caminho depois de seguir as indicações do GPS. Engano hoje bastante frequente. Várias vezes já caí dentro de favela também. Não dá para confiar não. O mesmo aplicativo que facilita também pode colocar em risco a vida do motorista se não for usado com cautela. Confiar apenas nas informações que aparecem na tela do celular pode ser uma armadilha, já que o GPS não aponta a existência de áreas consideradas de risco. Esse especialista explica que alterar o aplicativo é fácil, mas pode trazer outros problemas. No momento em que você indica que algumas pessoas estão morando em áreas de risco, como essas pessoas vão entender isso? Com constrangimento, com ações judiciais, isso tudo pode ser um grande problema. A seleção brasileira de ginástica artística vai para o Mundial da Escócia e pela primeira vez pode classificar a equipe masculina completa para uma Olimpíada. Eles lidam com o limite do corpo diariamente. E neste mês, esse limite será testado durante o Mundial da Escócia, competição classificatória para os Jogos Olímpicos do Rio. É uma vontade de chegar logo lá e competir logo, porque é uma emoção que não tem nem explicação. Você quer chegar logo e apresentar. O treinamento é individual, mas o objetivo é único, conquistar a vaga olímpica para uma equipe inteira. Por isso, o esforço de um depende do trabalho do outro. Está uma torcendo para a outra, porque o desempenho de cada uma é muito importante para a equipe. Para os homens, a vaga por equipe seria inédita. Por isso, até o campeão olímpico nas argolas, Arthur Zanetti, sabe que é preciso ser o melhor fora da zona de conforto. Como se fosse possível usar a palavra conforto nesse esporte. Na argola já é tranquilo. Para mim, não tem problema nenhum, mas quando está fazendo por equipe, solo e salto, sempre dá um pouquinho de friozinho, porque é um aparelho que não é a minha especialidade. E eu tenho que fazer o meu melhor para ajudar a equipe. A suspeita de uma bomba interditou um trecho da Avenida Paulista, em São Paulo, por quase três horas. Uma mochila com um cilindro de gás foi deixada num ponto de táxi. O Gatio usou um robô para desarmar a bomba. Cinco pessoas morreram num acidente envolvendo dois carros numa rodovia em Mato Grosso do Sul. Com um impacto, os veículos pegaram fogo. O motorista que causou o acidente estava bêbado e foi socorrido. A mulher dele morreu. No outro carro, quatro pessoas da mesma família não resistiram. Foi cremado hoje em Belo Horizonte o corpo do ex-presidente do PT e da Petrobras, José Eduardo Dutra. Ele morreu ontem vítima de câncer. Panfletos escritos com a frase Petista bom é petista morto foram deixados na porta do velório. A polícia investiga o caso. Esse ódio expressado por uma parte da oposição brasileira, eu acho que isso não contribui para o processo democrático do país. Em Ouro Preto, Minas Gerais, várias famílias guardam no quintal de casa um legado do século XVIII. São minas de ouro abertas pelos escravos. Hoje elas estão desativadas, mas ainda rendem algum dinheiro porque viraram ponto turístico e recebem muitos visitantes. Parece um sobrado qualquer? Só parece. Porque não é em qualquer lugar que você vê cozinha, banheiro e uma mina de ouro no quintal. A casa é do Eduardo, mais uma em ouro preto, construída em cima dos vestígios da história. São minas desativadas com o fim da exploração do ouro na cidade por volta de 1820. Em algumas, o acesso nem sempre é fácil. Nesta aqui, por exemplo, o teto tem menos de dois metros de altura. Curioso é que são buracos abertos pelo homem que transformou as encostas em labirintos sonhando com a riqueza. São túneis extensos e muitas vezes interligados, formando uma cidade subterrânea. 470 galerias já foram catalogadas pela Universidade Federal de Ouro Preto. Segundo os historiadores, a trilha nas pedras era feita com picaretas usadas pelos escravos. Quando elas foram desativadas, a maioria dessas minas foram vedadas. Então elas ficaram ocultas. Seis anos atrás, quando herdou dos pais a casa onde mora, Geraldo nem desconfiava que nos fundos, além de um lago e um pomar, havia também uma mina de ouro inativa. A galeria é tão extensa que tem até nascente. Os túneis desativados viram pontos turísticos. Se ainda tem ouro nas galerias, ninguém sabe. A única certeza é a satisfação de preservar a história. Eu tenho orgulho total, até por ser afrodescendente e ter me formado em engenharia, eu consigo perceber que é uma engenharia fantástica, porque eles faziam tudo isso com condições extremamente desumanas de trabalho. Eu aprendi a história dos escravos na escola. Depois que eu entrei aqui, eu passei a dar mais valor à história do Brasil. Para rever as reportagens desta edição, acesse R7 Play.